Música Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar E afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais, mas longe de você Eu sofrerei bem mais Mas Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desenho te liga correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraça Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passou Não passou Me veja só Me veja só Sei que palavras não dão certo, nada mais, eu acho que é melhor A gente conversar E afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Só pra te lembrar Eu já sofri demais, mas longe de você Eu sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desenho te liga correndo E pouco a pouco a pouco a pouco a pouco a pouco a pouco E pouco a pouco a pouco a sol e o silêncio me abraça Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não, não, não Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desenho te liga correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam